Música Um dos melhores times americanos de basquete de rua faz uma exibição especial na favela Paraisópolis Um dia inesquecível para as crianças da segunda maior favela de São Paulo Não é preciso muito, uma quadra, uma bola de basquete e vontade de aprender Já é o bastante para as crianças da favela de Paraisópolis terem uma tarde diferente Tudo ficou ainda mais especial quando os convidados chegaram O time americano do L.A. Rootainers, astros do basquete de rua, vieram animar o dia Boscura de basquete, dança e bom humor Se o ritmo é o da capoeira, os americanos vão junto No rosto de cada criança, um sorriso de quem viveu momentos especiais Os jogadores fazem sucesso, pelo basquete e por muito mais Parecia com o Smith É, ele me mostra? Vamos lá, me mostra quem é que parece Ele é lindo Kenny, que para eles parece com o ator Will Smith Diz que as crianças têm uma ótima energia Um amor natural, vindo do coração Ele ama a pureza delas Eles brincam, ensinam e aprendem com os pequenos Troca de carinho e experiência E se as crianças não falam inglês, vai na mímica mesmo Todo mundo se entende Foram duas horas em que todos esqueceram as dificuldades do dia a dia Em quadra, todos eram iguais, todos felizes Educação, esporte, alegria, carinho e gente que gosta de fazer o bem Essa é uma combinação perfeita Natal para as crianças de Paravisópolis chegou mais cedo Esse é um dia que elas vão demorar para esquecer O dia mais feliz da minha vida Mesmo? Porque eu nunca tinha se conhecido Assim, um homem de basquete de perto É o dia mais legal A tarde termina com uma música Em espanhol, Jayce L, de nove anos, vira atração Canta o que sente Quem antes pedia autógrafo, agora assina a camiseta de Kenny Fã e ídolo se misturam Valeu a pena Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Su nome é Jesus A Irmã A Irmã A Irmã A Irmã Transcrição e Legendas Pedro Negri